Olá, boa noite. Começa agora o Jornal Bons Minas, deste 1º de outubro, mês de alerta para prevenção ao câncer de mama. Vamos às notícias de hoje. Falhas para embarcar. Cadeirante é impedido. São Pilarinho. Denúncia de falta. Legenda por Sônia Ruberti 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 E não são só os moradores que reclamam da falta de água aqui em Igarapé. O comércio também sente muito a falta dela. Proprietários aqui, como o Judson, dessa padaria, estão se esforçando para manter o negócio aberto. Mas está difícil sem água, né Judson? E aí E aí E aí E aí Obrigado.